Pelas ruas de Itajaí é comum encontrar telefones públicos pichados, com riscos e propagandas. Mas o vandalismo vai além. Em muitos casos, o aparelho não funciona mais. No mês de julho, a Vale da Fazenda Pública de Itajaí determinou à empresa de telefonia o conserto de todos os orelhões em um prazo de 30 dias. Passados quatro meses, a situação não mudou. Essa é uma das principais avenidas do bairro Cidade Nova e aqui nós encontramos um aparelho que não está funcionando. A mensagem diz que ele está em manutenção. De acordo com o último relatório do Procon, 50% dos orelhões não funcionam no bairro Cidade Nova. A empresa teve o prazo para regularizar a situação, mas de acordo com os dados, ainda há irregularidades e o órgão de proteção e defesa do consumidor garante que vai tomar as providências. De posse desses documentos, nós vamos tomar duas ações agora. Primeiro, nós vamos continuar aquela parceria com o Ministério Público e informar a eles a existência de aparelhos não funcionando. E agora, uma nova frente que o Procon vai agora sozinho também entrar com os processos administrativos contra a empresa Oi, até para vislumbrar aí a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta também, porque a nossa primeira etapa já foi cumprida e agora é Procon sozinho também para enquadrar a empresa Oi, porque é uma responsabilidade dela cuidar desses telefones públicos. Para que a fiscalização seja mais intensa, o Procon também aguarda as denúncias da população. As principais ruas da cidade foram fiscalizadas, entre elas a Avenida Ministro Luiz Galotti, a Estefano José Vanolle, no bairro São Vicente, Dr. Reinaldo Schmittausen, no Cordeiros, e a Avenida Ministro Vitor Konder, à Beira Rio. Em todas, alguns orelhões apresentam defeitos. Depois da fiscalização de julho, o número de aparelhos danificados é relativamente pequeno, mas mesmo assim, ainda há aparelhos que não recebem a manutenção adequada. Uma operadora ganhou a licitação e comprou da antiga Telesc o serviço de telefonia pública. Mesmo que poucas pessoas usem aparelho público, hoje telefone público, ela vai ter que dar manutenção sempre, independente se o problema é por vandalismo, ou se esse problema realmente é técnico, a empresa tem a obrigação de sempre estar prestando manutenção. O Ministério Público tem previsão de multa por aparelho danificado. O valor só é contabilizado no fim da ação contra a empresa de telefonia. Já pela notificação do PROCON, a multa pode variar de 500 a até 3 milhões de reais. Caso a empresa se recuse a fazer o termo de ajustamento de conduta, nós podemos entrar com o processo administrativo para aplicação de multa, e essa multa vai variar de 500 reais, que é o mínimo hoje, a 3 milhões de reais, que é o que o Código de Defesa nos permite aplicar. E eu entendo que, em razão do prejuízo que a população vem sofrendo, da necessidade de telefone público, que qualquer um pode vir a precisar, mesmo quem tem condições, quem tem aparelho de celular, um dia pode precisar. E considerando que é uma obrigação da empresa manter esse serviço, eu entendo que vai ser bem próximo ao limite de 3 milhões de reais a aplicação de uma multa nesse caso. Enquanto isso, quem precisa utilizar o telefone público precisa se desdobrar para encontrar um aparelho que esteja funcionando.